Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu sou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, estou aqui de manhã bem bela, prestes a tomar meu café da manhã. E aí eu tive uma ideia, por que não passar 24 horas comendo tudo nas temperaturas invertidas? Como assim, Carol? Como assim temperatura invertida? Normalmente a gente toma uma Coca-Cola gelada, a Coca-Cola vai ser quente. Normalmente a gente come, tipo assim, um arroz e tal, quente. Então vai ser gelado, ou congelado, no caso. Normalmente você come o quê? Uma batata frita? Quente. Vai ser gelado. Um café? Quente. Vai ser gelado. E assim sucessivamente. O que for gelado, por exemplo, um sorvete, vai ser quente. Então vamos começar esse vídeo, que eu vou gravar esses 24 horas comendo tudo nas temperaturas invertidas. Bora começar? Então galera, é o seguinte, vamos começar, né, pelo cafezinho da manhã. Agora são 9 horas e 46 minutos. E normalmente o que eu tomo de café? Um café, eu faço esse aqui, que é o cappuccino da Starbucks. Normalmente, quente, queimando, eu amo quando está fervendo. Mas hoje eu vou fazer e vou colocar o quê? Minhas pedrinhas de gelo. Isso aqui são, eles são pedras de gelo que ficam dentro do negocinho, para não pegar o gosto do gelo, tá? Agora eu entendi. Esses são os gelos que eu tenho aqui em casa. Mas aí eu vou colocar as pedrinhas de gelo dentro do café, para ficar um café cappuccino gelado. Eu não gosto muito. Na realidade, eu tive uma ideia muito melhor. Nessa máquina, eu consigo selecionar aqui, ó, se eu quero ele frio ou quente. Então eu já vou direto colocar no frio. Oxi. Ó, ele já vai fazer direto, ele... Tá gelado. E eu ainda vou colocar o gelinho dentro. E além do café que eu tomo toda manhã, esse cappuccino, que no caso agora está gelado, eu também como sucrilhos com leite gelado. Eu amo o leite bem geladinho. Só que hoje ele vai ser quente. Que pena. Então tá aqui, ó, galera. Sucrilhos e o leite geladinho, como eu amo. Só que direto para o micro-ondas. Vou colocar um minuto e meio para ficar fervendo. Gente, o micro-ondas apitou aqui. Tá saindo fumaça. Olha isso. Nossa, virou manhaca, né? Virou quase uma massa de sucrilhos. Bom, vamos lá. Tudo invertido. E sem foco também. Né, foco? Agora tem um foco. Bom, então chegou a hora do meu café da manhã invertido. Mostrei para vocês o que eu fiz. Tenho aqui os sucrilhos. Não tenho uma colher. Vou buscar uma colher, né? Porque o negócio já está fervendo. Como é que eu vou comer? Prontinho. Tenho aqui... Olha isso, gente. Dá para ver a quantidade de fumaça que está saindo disso? Está demais. Demais, demais, demais. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tentar focar para vocês. Sem derrubar o potinho. Mas olha... Enfim, está saindo muita fumaça. Ó. Eu acho que está até quente demais. Hum. Não é horrível, mas não é bom. É que eu gosto quando o leite está muito gelado, sabe? Se for só temperatura ambiente, eu já não gosto. Hum. Não. O leite está fervendo. Fervendo. Realmente. E agora vamos para o café. Aqui está as pedrinhas de gelo. Que no caso já estão derretidas, ó. Já dá para ver ela derretidona embaixo. O café está bem bonitinho. É um cappuccino, né? Só que gelado. Não sei como é que vai estar isso aqui, não. Nossa. Café gelado é ruim. Meu Deus do céu. Mas eu preciso comer, né? Porque senão eu não vou me alimentar o dia inteiro. Porque nada vai ser bom. Bom, bom, bom. Assim. Bom, galera. Fiz uma reunião. Fiz algumas coisas que eu precisava. E chegou a hora do almoço. Eu já me preparei. E eu pedi um mac com batata frita. Quando ele chegou, olha só para onde ele foi. Já coloquei direto no congelador. Gente, tem gelinhos em cima. Olha isso. Está com um gelinho em cima. Do tempo que já está aqui. Chega a estar duro. Meu Deus do céu. Enfim. Vai ser um hambúrguer com batata frita congeladíssimo. E junto com o hambúrguer e a batata frita, eu também pedi um refrigerante. No caso, o refrigerante é ótimo quando ele vem super gelado, né? Mas hoje ele vai para o microondas. Então bora esquentar esse refrigerante. Então, galera, é o seguinte. Eu abri aqui a Coca-Cola, que por sinal está geladinha. Vou colocar no copo, né? Porque não vamos poder colocar a latinha no microondas. E daqui vai direto para o microondas. Dá um minuto e meio também. Bom, galera, então eu estou aqui com o meu almoço. Eu estou meio desesperada. A Coca está saindo fumaça. Olha a batata frita. Nível que ela está congelada, ela nem mexe. Porque eu realmente... Gente, só queria dizer... Quando vocês acharem que vocês são desastrados, lembrem-se de mim. Olha o que eu fiz. Bom, eu vou arrumar aqui e vou voltar para comer. Bom, galera. O desastre ambulante mais conhecido como Carol Brasolim voltou. Tive que passar álcool na mesa inteira, né? Porque senão ia grudar até a próxima geração da quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola. Mas enfim, já esquentei de novo, ó. Está saindo fumaça. Está aqui a batata frita congelada. Porque eu deixei ela, acho que ficou umas 3 horas. E olha esse hambúrguer, galera. Ele está duro. De tanto que está congelado. Tipo assim, o queijo... Olha nisso. O queijo está completamente duro. Olha. Eu estou encostando e ele nem se movimenta. Não sei nem se eu vou conseguir comer isso. Olha isso. Ele nem dobra. Não sei se eu vou conseguir mastigar, quero dizer. Mas vamos tentar, não é mesmo? Tudo por esse canal maravilhoso. Gente, está muito congelado. Mas beleza. Olha. Dá para ver o quanto eu estou mexendo e ele simplesmente não se mexe? Vou confessar que Mac consegue ser tão bom que é até congelado. Então vamos ver a batata frita. Vocês escutaram? Está puro gelo. Dá para escutar? Tem vários pedacinhos de gelo. Mas está bom também. E agora, isso que eu estou com medo. O que vai acontecer dentro da minha barriga quando eu tomar essa Coca-Cola queimando? Porque não está quente. Tipo assim, não está a temperatura ambiente. Porque eu vou no mercado às vezes, compro a Coca, quentinha e tomo. Agora, fervendo. Nossa senhora, fica ruim. Perde totalmente o gás. Totalmente o gás. E está quente, bem quente. Eu botei um minuto e meio. Vou continuar aqui. Meu almoço mega macio. E já volto para o lanche da tarde. Então galera, chegou a hora do lanchinho da tarde. Quem me conhece bem, que já está inscrito no canal há um tempinho, sabe o quanto eu sou apaixonada por açaí. E aí eu decidi que o meu lanche da tarde vai ser açaí hoje. Olha aqui, eu tenho açaí congeladinho. Está bem congelado, inclusive. E ele vai diretamente para onde? Exatamente. Para o micrômetro. Vamos colocar o quê? Dois minutos e meio? Acho que dois minutos e meio está bom. Então galera, já está pitando aqui. Vamos ver como está. Nossa, está quente. Nossa, vocês estão vendo a fumacinha? Nossa senhora. Será que isso aqui vai me fazer bem, minha gente? Que medo. Dá para ver a fumacinha? Então vamos, né? Então vamos lá. Então galera, já estou aqui com o meu açaí. Delicinha! Antes de tudo, deixa o seu like. Antes de eu provar esse açaí, já deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve neste canal maravilhoso. E comentem quais vídeos vocês gostam, quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou sempre gravar para vocês. Agora eu vou provar este açaí. Gente, nossa, nem sei. Parece que eu estou tomando caldo, sabe? Tipo, sopa de mandioquinha. Parece isso. Nossa senhora. Hum. Assim. Eu não vou dizer que é ruim, porque o gosto do açaí, ele permanece. Só que é estranho, assim. Tipo, o fato de ser líquido já é um pouco meio estranho, né? De ele não estar com a consistência que a gente normalmente... Parece que muda o gosto, só pelo fato de estar quente. Ele fica... Não sei. Não gostei muito, mas também não estou com opção, né? Eu tenho que ficar 24 horas comendo em temperatura errada. Eu vou comer o açaí assim sim, porque senão eu vou morrer de fome. Então eu vou comer assim mesmo. Au. E galera, já está quase anoitecendo e eu decidi fazer um suquinho de laranja. Só que como eu estou 24 horas comendo na temperatura contrária, eu vim, né, mostrar para vocês que, neste caso, o suco está na temperatura ambiente. O que a gente vai fazer agora? Isso mesmo. Bora lá. Colocar no micro-ondas. Micro-ondas, meu amor. Hum. Acho que vou botar em uma xícara, né, gente? Melhor. Então, ó, vou colocar dois minutinhos o suco de laranja. Acho que está bom, né? Gente, vocês não acreditam que eu quase derrubei o suco de laranja também. Estou com a mão bamba hoje. Mas, enfim, ele está aqui. Nossa, chega a estar quente assim, ó. Está aqui o suquinho de laranja, bem lorãozinha. E agora vamos ver qual que é do suco de laranja quente. No! Acho que eu exagerei no tempo. Gente do céu, está muito quente. Nossa senhora. Nossa, queimou hard. Sabe quando queima e dói aqui? Vou de novo para tentar sentir o gosto. Fica zedo. Acho que já estava zedo, mas... Nossa, ficou ruim. Acho que eu vou passar sede mesmo nesse vídeo, porque todas as bebidas ficam muito ruins. A coca fica terrível. O suco de laranja fica pior que a coca, eu acho. Então, acho que eu vou passar sede nesse vídeo mesmo. Vou esperar a janta para terminar logo. Pelo amor de Deus. Dois mil anos depois. Bom, galera. Chegou agora a minha hora da janta. Eu confesso que eu não estou muito legal. Eu não sei se foi o açaí quente, se foi o suco quente. Mas me deu uma dor no estômago. Estou com muita dor no estômago. Então, eu não vou comer nada muito pesado. Eu tinha pensado em comer uma pizza congelada. Ou, né? Alguma coisa nesse estilo. Mas aí eu lembrei que eu tenho uns salgados. Que ele é um salgadinho feito de frango com couve-flor. Eu sempre faço eles à noite. Coloco no air fryer para esquentar. E eles estão onde? Isso mesmo. No congelador. Eu acho isso aqui. Está aqui ele, ó. Ó, ele é um salgado de frango com couve-flor. Então, eu vou comer eles. Eu não sei se ele não está congelado demais para eu jantar ele. Eu acho que sim. Acho que ele está, tipo, muito congelado. Então, eu vou, tipo, deixar ele descongelar por um tempo. E aí, eu volto para ele comer, tipo, não, né? Tão congelado assim. Porque senão eu não vou nem conseguir comer. Eu vou quebrar o meu dente. Aí, não teremos nem vídeo, nem dente. Não me diga! Então, galerinha, eu esperei uma hora. Eu coloquei ele descongelar na água. Mas, olha, ele continua com um gelinho em cima. Tem ainda umas pedras de gelo. Mas, acho que ele já não está mais tão congelado assim. Ou sim. Mas, já está um pouquinho melhor, eu acho. Só que ele está bem gelado. Estou bem gelado mesmo ao ponto... Ele está sendo fumaça ainda. Fumaça do gelinho, ó. Dá para ver o gelo. Eu deixei ele fechadinho, coloquei ele dentro da... Ó, dá para ver as pedras de gelo. Mas, enfim, eu vou tentar comer. É, realmente, acho que não vai dar. Olha. O garfo simplesmente não fura. Está muito congelado. Mas, eu vou tentar. Ó, consegui tirar um pedaço. Está duro, 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 duro. Só para mostrar para vocês, porque, né, vocês não conseguem sentir a temperatura. Mas, ó, dá para ver que ele está bem gelado, que o frango está congelado. E essa vai ser minha jantinha. Oi, foco. Tudo bom? Ah, nesse momento vocês estão como? Com problema de visão, né? Porque o meu foco está deixando vocês com problema de visão. Não se preocupem, vocês não estão com problema de visão. Uh! Gente do céu. A coca é ruim. Mas, isso aqui é tenebroso. Está, tipo, congelado com pedrinha de gelo. Eu vou comer. Vou comer. Continuarei aqui. Nossa. Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu, realmente, assim, não vou dizer que eu amei este vídeo. Que, meu Deus, eu provei coisas muito diferentes do comum. A gente nem imagina o quanto a temperatura de uma coisa pode mudar nas comidas. Mas é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gelado. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Eu amo muito vocês. Tchau! 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 Tchau!